O Partido dos Trabalhadores, junto com os movimentos sociais, à frente dos governos democráticos e populares e nos parlamentos, tem lutado muito nos últimos 30 anos para transformar a dura realidade de exclusão e desigualdade nos municípios brasileiros. Os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma inauguraram uma nova fase em relação ao desenvolvimento sustentável nos municípios, buscando construir políticas que garantam os direitos dos cidadãos. Uma parte significativa das populações dos 5.561 municípios brasileiros tem vivido em assentamentos precários, em condições irregulares, nas encostas, nos bairros, nas baixadas, nas parafitas, sem infraestrutura necessária, sem equipamentos públicos, com transporte em condições de mobilidades precários, sem direito à cultura, ao conhecimento e ao lazer. Esse quadro tem relação com o processo de urbanização no Brasil acelerado e caótico, que privilegiou o mercado em vez das pessoas. A desigualdade, a violência e a precariedade estiveram intrinsecamente ligados em função das políticas dos governos anteriores. Para o PT, todas as pessoas vivem no município, têm direito a um desenvolvimento urbano e rural socialmente equilibrado, ambientalmente sustentável e politicamente participativo. Para o PT, todas as pessoas que vivem na cidade têm direito a moradia digna, a terra urbanizada, direito ao saneamento ambiental, direito à mobilidade, transporte público e ao trânsito seguro, à inclusão social e à participação na sociedade. Todas as pessoas têm direito de viver em uma cidade que, por meio de seu governo, tenha como orientação a redução das desigualdades, a sustentabilidade financeira e socioambiental, o combate à discriminação de grupos sociais e étnicos raciais, o combate à segregação urbana e à diversidade socioespacial. Para o PT, todas as pessoas que vivem nas áreas rurais do município têm direito à qualidade de vida, a uma reforma agrária que promova o desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável. Ao direito humano à alimentação, onde o cooperativismo na agricultura familiar, com uso de tecnologias agroecológicas e ampliação da produção de alimentos, sejam fundamentais e imprecedíveis. Todas as pessoas têm direito às políticas públicas de qualidade no meio rural, a viverem assentamentos com qualidade de vida capazes de dinamizar as economias locais e regionais. As pessoas nas áreas rurais têm direito de viver em um lugar onde haja regularização ambiental e fundiária, onde se promova a autonomia econômica, social e política das mulheres e o acesso igualitário às políticas públicas, onde se desenvolva uma política para a juventude rural, onde haja planejamento dos zoneamentos às atividades agropecuárias no município, conforme os objetivos estratégicos do desenvolvimento rural sustentável e socialmente inclusivo. A continuidade das transformações profundas em andamento dos municípios supõe formas mais avançadas de planejamento e controle do território, lidando com os limites, explorando potenciais do meio físico, econômicos, da rede de logística e transporte, de maneira a que os impactos do crescimento não terminem por gerar desequilíbrios e mais desigualdades social e territorial. Supõe também a articulação com as políticas do Ministério das Cidades, com o PAC e com o programa Minha Casa Minha Vida. Planejar o futuro da cidade a partir da participação democrática de todos os setores sociais, econômicos e políticos que a compõem, de forma a construir um compromisso entre cidadãos que torne a cidade um direito de todos é um desafio previsto no Estatuto da Cidade. A partir dele, os municípios com mais de 20 mil habitantes devem obrigatoriamente elaborar um plano diretor. O plano diretor deve conter todas as diretrizes para o modelo de desenvolvimento sustentável a ser adotado com base na universalização das políticas sociais, democratização dos espaços territoriais, políticos e na integração do rural na vida da cidade. Agora, peça sua atenção para os desafios que podem e devem orientar esse processo. O primeiro desses desafios é a integração do rural no plano diretor do município. E então, como proceder? Identificar os principais problemas do rural que necessitam de políticas agrárias, agrícolas ou outras que demandam a ação dos governos. Gerar renda e trabalho na zona rural, vinculados a garantir a segurança alimentar e nutricional, principalmente da população de baixa renda. Apoiar a produção da agricultura familiar e dos projetos em reforma agrária, fortalecer as articulações para comercialização da produção rural do município, tem de vista o abastecimento alimentar da população, as aquisições institucionais para alimentação escolar por meio de gestão direta do governo municipal e para ampliação dos pontos de venda de produtos de qualidade em mercados municipais, em bairros da periferia, feiras populares, sacolões, varejões e outros. Promover capacitação de novas tecnologias para a produção agrícola, com ênfase aos cultivos alimentares diversificados e com baixo impacto ambiental. Valorizar as atividades agropecuárias dos pequenos agricultores nas leis e normas municipais de uso e ocupação do solo, criando zonas que incentivem a ocupação do espaço territorial do município, com equilíbrio e racionalidade entre as áreas urbanas e rurais. Estabelecer zonas de proteção à atividade agrícola, agricultura familiar ou agricultura em produção diversificada e de alimentos para garantir ofertas de emprego, abastecimento alimentar local e regional, bem como para frear a especulação fundiária e imobiliária desordenada nas zonas rurais. Estabelecer limites à implantação de monoculturas que possam ocupar as áreas destinadas à produção diversificada de alimentos ou de monoculturas predatórias aos recursos naturais e ao meio ambiente, que além de promover o desemprego, são responsáveis pelo trabalho precário e pelo êxodo rural. Preservar áreas urbanas e periurbanas ociosas para a prática da agricultura urbana, com a produção de alimentos, mudas de espécies florestais e medicinais, garantindo renda para a população em risco social. Capacitar e preparar o município para a realização de parcerias e convênios com os demais órgãos da administração pública, federal e estadual, para receber os benefícios dos programas voltados ao fomento da produção agropecuária, das atividades voltadas ao desenvolvimento da agricultura familiar, do abastecimento alimentar e nutricional, para os programas de reforma agrária, para os programas de apoio à preservação dos recursos naturais e meio ambiente e outros afins. Criar mecanismos na administração local para apoiar a fiscalização do cumprimento da função social e da produção rural. O segundo desafio é a reforma urbana e a política habitacional. A criação do Ministério das Cidades, do Conselho Nacional das Cidades e das Conferências das Cidades possibilitou a abertura de diálogo entre Estado, movimentos populares e entidades organizadas para a construção de uma nova política urbana para o Brasil. Uma política de desenvolvimento urbano que tenha como centro a reversão do modelo de urbanização perversa que ainda prevalece e a promoção do direito à cidade. Movida por essa perspectiva, o Ministério das Cidades elaborou um planejamento de longo prazo, tendo como horizonte 2023, com o objetivo de universalizar o acesso à moradia digna para todos os cidadãos e cidadãs. O Plano Nacional de Habitação tem materializado a Política Nacional de Habitação que orienta o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social sob a coordenação da Secretaria Nacional de Habitação. Os pré-candidatos e candidatos do PT devem conhecer o Plano Nacional e os principais programas e ações habitacionais, buscando apresentar propostas na campanha eleitoral que respondam aos seguintes desafios. Implementação, nos marcos da Política Nacional de Habitação, de instrumentos de reforma urbana que possibilitem melhor ordenamento e maior controle do uso do solo, de forma a combater a retenção especulativa e garantir acesso à terra urbanizada, fazendo com que a propriedade urbana cumpra sua função social. Regularização fundiária das áreas irregulares, delimitar áreas para habitação de interesse social e prevenir a ocupação das áreas de risco. Articulação de ações que visem a regularização fundiária de favelas e assentamentos informais e a utilização, sempre que possível, de terras e imóveis das três esferas de governo para projetos de habitação direcionados à população de baixa renda. Promoção de ações voltada para assistências jurídicas e técnicas, voltada para regularização fundiária das áreas ocupadas por populações de baixa renda. Promover a articulação da política habitacional do município com o programa Minha Casa Minha Vida em sua segunda etapa. Promover a articulação da política habitacional no caso de municípios com população abaixo de 50 mil habitantes, com o Plano Local de Habitação de Interesse Social desenvolvido pelo Ministério das Cidades. Nosso próximo desafio é o saneamento. O Brasil, desde os anos 80, não tinha um planejamento nacional estrutural e estratégico na área de saneamento. O Plano Nacional de Saneamento Básico, em elaboração no país, sob a coordenação da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, juntamente com o Conselho das Cidades, nasceu da construção coletiva do Pacto pelo Saneamento Básico, mais saúde, qualidade de vida e cidadania. Como em outras áreas do governo, será referência para a política federal de saneamento básico nos próximos 20 anos. O plano prevê uma abordagem integrada no que se refere ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, lipeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais e urbanas, sendo desenvolvido em três grandes programas. Saneamento básico integrado, saneamento rural para população rural e população indígena e quilombola e saneamento estruturante. Para os próximos 20 anos, aponta como meta a universalização do abastecimento de água potável no país e coleta de resíduos domiciliares em todas as áreas urbanas. Prevê, particularmente nas regiões sudeste, sul e centro-oeste, a universalização do abastecimento de água também para as áreas rurais. O plano define 2014 para a reedicação dos lixões e vazadores no país, recomendando arranjos institucionais do tipo parcerias ou consorciamento de municípios para fazê-lo. Nossos candidatos e candidatas, nos marcos de elaboração do planejamento da cidade para um programa de um desenvolvimento inclusivo e sustentável, devem se comprometer com a elaboração e investimentos no plano municipal de saneamento a partir da elaboração de um diagnóstico sobre a situação do saneamento do município e na região. Em articulação com o Ministério das Cidades, na direção de concretizar o plano nacional de saneamento. Nossos candidatos e candidatas devem se colocar como lideranças desse debate, apontando a necessidade de articulação entre prefeitos e prefeitos em nível regional e diálogo sistemático com os governos estaduais. Os pré-candidatos e pré-candidatas do PT devem tomar conhecimento da Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável para elaborar seus programas e também diretrizes formuladas pelo Setorial Nacional de Transporte. Detalhados no texto específico do Setorial em propostas de ação, as diretrizes são as seguintes. Induzir a formação e consolidação de subcentros urbanos, possibilitando a redistribuição espacial das atividades, diminuindo assim a necessidade de deslocamento da população, principalmente motorizada, para acessar a infraestrutura urbana e seus serviços. Buscar mecanismos de financiamento, redução das tarifas de transporte coletivo urbano, implementar sistema de integração tarifário que promova também a distribuição de renda, desenvolver os meios não motorizados de transporte através da melhoria das calçadas e a construção de ciclovias e ciclofaixas, estimulando a circulação de pedestres e ciclistas com segurança. Priorizar a circulação do transporte coletivo nas vias, fazendo com que as pessoas possam utilizar um bem público que é a rua. Priorizar os investimentos e o uso do sistema viário para o pedestre e os meios de transporte coletivo, principalmente nas situações de conflito com o transporte individual e de carga. Rever o atual modelo de prioridade na circulação que faz com que os custos sociais gerados pelo transporte individual, que são a poluição, congestionamentos e acidentes, seja injustamente distribuídos, prejudicando a maioria da população, que não possui automóvel. Estabelecer mecanismos, controle e participação da sociedade, tanto na sua formulação quanto na sua implementação. Contribuir para ampliar a inclusão social, principalmente as pessoas com deficiência física permanente. Promover a contínua melhoria dos serviços públicos de transporte, considerando o aumento da oferta e da velocidade operacional do sistema. Estabelecer um novo padrão de atendimento que considera o desenvolvimento tecnológico de veículos e equipamentos e garantia de qualidade, quantidade adequada e preço socialmente justo. Estabelecer a segurança do cidadão em seu deslocamento como critério de eficiência da política de transporte e trânsito, independente do modo de transporte que utiliza, combatendo todas as formas de violência no trânsito. Estruturar órgãos gestor para planejar, coordenar e implementar e gerenciar o sistema de trânsito e transporte, cuja operação deva obedecer a uma regulamentação. Estabelecer o transporte coletivo como serviço público é essencial, com papel fundamental do governo em seu gerenciamento, combatendo toda a forma de transporte clandestino e desregulamentação do setor. Desenvolver ações visando ganhos de eficiência no transporte coletivo, diminuindo o custo de prestação de serviços e buscando novas formas de financiamento para o setor. Vamos ao quinto desafio. Intervenções urbanísticas voltadas à democratização do espaço urbano. A evolução do modo prestígio de governar nos últimos anos apontou a necessidade de intervenções urbanísticas que ampliem as oportunidades de acesso à cidade e valorizem a sua identidade. É muito importante que os pré-candidatos e pré-candidatos do PT avaliem a possibilidade de incluir no programa investimentos que valorizem as praças, parques e outros marcos, que permitam a integração das pessoas e o lazer, contribuindo para a multicentralidade na cidade e para a maior qualidade de vida das pessoas. É fundamental que a realização destas obras esteja articulada com outras políticas e ações voltadas à promoção do desenvolvimento sustentável nas cidades, no contexto do planejamento da cidade e do orçamento participativo. Me chamo João Batista e sou presidente no PT do Pará.